Opa, lá está ela, Glória, Maria, muito bom dia. Casaco aí na capital, Glória, quer dizer, tá frio aí em Campo Grande? Muito bom dia. Bom dia, Israel. Então, hoje, quando eu saí de casa, tava um fio gelado, aí eu optei por conforto, coloquei logo meu moletomzinho aqui pra ficar bem confortável, mas agora as temperaturas estão subindo, então assim, a tendência é que o frio vá embora o quanto antes. Tá certo, Glória. Agora vamos falar aí desse monkeypox. Atualiza pra nós os dados, por favor. Israel, o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, a SES, mostra que o número de casos confirmados de monkeypox, doença conhecida aí como varíola dos macacos, dobrou nos últimos dias. No sábado, Mato Grosso do Sul contabilizava 20 casos confirmados da doença. Em apenas dois dias, o Estado registrou 21 novos casos, totalizando 42 até o momento. De acordo com a SES, 20 desses casos confirmados foram só na capital. Em julho, 14 casos suspeitos foram notificados. Já em agosto, este número subiu para 141. O perfil das pessoas infectadas revela, né, revela aí que os pacientes têm idade entre 20 a 29 anos, o que representa 30,4% dos casos. É, tivemos um problema... É, tivemos um problema... É, tivemos um problema... É, tivemos um problema... Estão me ouvindo, Israel? Agora sim. Então, voltando, né, não sei em que parte que parou, mas o perfil das pessoas infectadas revela que os pacientes têm idade entre 20 a 29 anos, como eu disse, o que representa 30,4% dos casos. E pessoas com 30 a 39 anos também são as mais contaminadas pela doença, sendo também 30,4% dos pacientes. O monkeypox vírus, embora seja conhecido por causar a varíola dos macacos, é um vírus que infecta roedores lá na África. Até maio de 2022, todos os surtos da monkeypox estavam restritos ao continente africano. Porém, a doença se espalhou pelo mundo e atualmente apresenta transmissão comunitária inter-humana em vários países, inclusive aqui no Brasil, Israel.